Olá galerinha do YouTube, hoje estamos vendo mais um vídeo do canal Agenhoca em Si E antes de começar esse vídeo, eu peço para todo mundo que não é inscrito no canal se inscrever, ativar o sininho e dar o like se gostou do vídeo Então bora para o vídeo Hoje eu trouxe aqui para apresentar para vocês o monjolo que é um martelo no ouvido a água Ele funciona muito legal sim Um fio d'água cai nesse coxo, enchendo e pesando Aí ele desequilibra a balança, a balança abaixa e derruba a água Aí esse lado pesa mais, aí bate aqui no alimento que tem aqui até moer o alimento Agora eu vou apresentar para vocês ele funcionando Agora eu vou mostrar ele funcionando Simplesmente aqui tem um recipiente com água dentro que vai simular a mangueira caindo a água Ele funciona da seguinte maneira E se gostaram, não se esqueçam de compartilhar para as outras pessoas sobre o vídeo E mais vídeos como esse enquanto aqui E genoxicilha E aí E aí